Rachaduras nas paredes, mato alto, muro no chão. Esta realidade de abandono faz parte da rotina dos alunos da escola Machado de Assis, que fica no bairro Vila Nova. Todos os dias, os alunos enfrentam os riscos de assistir às aulas em um local condenado pela ação do tempo. E foi por isso que este vereador solicitou uma vistoria com urgência no local. O muro caiu com a última chuva. Os alunos, quando chove, não podem entrar na escola. Quem está dentro da escola, quando chove, também não pode sair. O Corpo de Bombeiros realizou a vistoria na escola ainda na semana passada. Segundo o sargento que participou da fiscalização, os alunos e os professores têm motivos para se preocupar. Como se trata de um prédio antigo, construção antiga, nós pedimos laudo técnico estrutural daquele prédio. Daquela edificação. Pedimos também um laudo técnico da parte elétrica, porque anteriormente nós fizemos uma vistoria e constatamos que a parte elétrica não estava em perfeita condição. A escola ou a Secretaria de Educação do município tem um prazo de 30 dias para providenciar as mudanças exigidas. Mas a realidade que já é antiga para os alunos parece longe de uma solução. Enquanto a escola Machado de Assis enfrenta graves problemas de infraestrutura, essa outra escola começou a ser construída, mas atualmente está com as obras abandonadas. O prédio deveria ter sido entregue em abril do ano passado. No local, os portões fechados demonstram que a solução mais próxima para o problema também caiu no esquecimento. O prédio deveria ter sido entregue em abril do ano passado. O prédio deveria ter sido entregue em abril do ano passado.